Como quase tudo, o projeto Ribeirinho Cidadão teve de se reinventar com uma pandemia para não deixar de percorrer as comunidades ribeirinhas do Pantanal de Mato Grosso. Equipe mais enxuta, seguindo todas as regras de biossegurança para preservar a todos. Na 14ª edição, por seis dias, a comitiva percorreu mais de 15 comunidades pantaneiras em três municípios, Santo Antônio de Levenger, Barão de Melgaço e Jusce Meira. Atendemos mais de mil famílias, distribuímos mais de três toneladas de alimento. Atendemos com roupas quase duas toneladas, brinquedo para as crianças também. E cada município ainda foi agraciado com 105. Ganhamos 105 computadores, dividindo entre os três municípios 35 para cada município. Extremamente positivo, a população extremamente satisfeita. Mil famílias multiplicadas por três ou quatro pessoas, são quase 5 mil pessoas atendidas e beneficiadas. Uma grande ação do Poder Judiciário, Defensoria Pública e parceiros, que levou alento e solidariedade para essas comunidades distantes e tão carentes. Veio uma boa hora. Que Deus abençoe vocês muito, que Deus sempre faz essa bondade para o povo. Principalmente para nós, pobres, que não tem jeito também. Desta vez, o projeto Ribeirinho Cidadão não desceu o Rio Cuiabá abaixo. E quem esperava a consulta médica, os óculos novos, o dentista, documentos e atendimentos jurídicos, vai ter que esperar mais um pouco. A boa notícia é que a pandemia vai passar. E o Ribeirinho Cidadão vai voltar a ser como todos o conhecem. Espero que esses tempos difíceis tenham minimizado, passado todo esse sacrifício. O grande pedido da população foi que voltássemos à forma originária. Evidentemente que nós queremos levar quanto mais serviços, mais parceiros. Mas essa credibilidade se dá por mérito de todos que nos acompanham. Dizendo que é possível sim fazer a diferença e a verdadeira inclusão social naquela população tão distante e carente de serviço. Digo mais, isso reflete na credibilidade, na responsabilidade, na seriedade com que nós conduzimos isso nesses 14 anos. E a 15ª Expedição não será diferente.